Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e favorite o vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Fala, galera! Aqui é o Gleidson Rodrigues do canal Gleito2, chegando com mais um vídeo no canal, mais um vídeo aí com várias perguntas que vocês estão deixando aí nos comentários dos vídeos e também nas postagens das redes sociais. Então, galera, muito obrigado pela participação de todo mundo. Coloque sua pergunta, que a sua pergunta pode ser selecionada e aparecer aqui no canal do Gleito2. Então, muito obrigado mesmo e vamos para as perguntas, galera. Antes da primeira pergunta, galera, deixa aquele like. Importante. Já me esquecendo, deixa o like. O like é importante para ajudar aí, não só na divulgação do vídeo, mas também no crescimento do canal. Então, eu vou ajudar trazendo dicas, esclarecendo aí as dúvidas de vocês, mas eu peço em troca aí. Deixa aquele like firmeza para dar aquela força. Se inscreve no canal se você não conhece o canal do Gleito2 e compartilha esse vídeo nas redes sociais e também nos grupos do WhatsApp. A meta desse vídeo aqui é um pouquinho maior, galera. Vamos bater 600 likes nesse vídeo. Então, assistiu, gostou, deixa o like. E bora para a primeira pergunta. Fala, Moisés Dias. Muito obrigado por deixar a sua pergunta. Essa pergunta é um pouco difícil porque é um pouco particular, né? Tem gente que consegue montar bons times sem muitas cartoletas. Mas, sendo bem específico na resposta da sua pergunta, eu acho que uma média de 170 cartoletas é o ideal para você ir toda a temporada do Cartola FC 2018. sem sofrer, porque uma hora você valoriza, outra hora desvaloriza. Mas, se você ficar naquela média de 170, 175 cartoletas, você consegue escalar bons times, consegue escalar bons jogadores e consegue levar a temporada até o final sem se preocupar com cartoletas. Então, pega essa média aí, foca em 160, 170, 175 cartoletas. Esse é o ideal. Fala, Daniel Silva. Muito obrigado também por deixar a sua pergunta aí. E eu já te adianto que, na minha opinião, não deveria ter esse tipo de pontuação para um drible difícil. Eu acho que é válido a sua ideia, ela é muito válida. Só que, do jeito que está o Cartola hoje, já está um pouquinho complicado o conceito do negócio, né? Por exemplo, defesa difícil. Um fala que é, outro fala que não é. Dá mó discussão. A mesma coisa vai servir para chapéu. Ah, completou, não completou. Ah, passou pelo lado, não passou por cima. Vai dar problema. Então, por isso, por essa indefinição de conceito, a minha opinião é que não tem esse tipo de pontuação para um drible difícil. Embora eu ache a sua ideia muito boa, mas desde que fosse um negócio mais bem estruturado, que não é o caso do Cartola hoje. Ainda está num período de definição de conceito, por que é e por que não é. Como eu te dei o exemplo da defesa difícil, o que para alguns é, para o Cartola não é. E quando para o Cartola é, para muita gente nas redes sociais não é. Então, nunca vai ter um termo que se encaixe. Então, é melhor evitar. Quanto menos lance, quanto menos pontuação tiver, é mais fácil de fazer a soma e de ter menos erro. Fala, Luiz Gustavo. Um salve aí para você. Obrigado por deixar a sua pergunta. A resposta é simples e rápida. Quando o cara chuta um pênalti na trave, é considerado finalização errada. Pênalti perdido. Não considera a bola na trave. Então, ele negativa nesse quesito. Não vai ter pontuação positiva, tá? Ele bateu o pênalti, foi na trave, o que vale é o pênalti perdido. Um abraço, Luiz Henrique. Obrigado pela pergunta. Cara, o que eu espero do Cartola esse ano é muito simples. É que seja um pouquinho mais claro as pontuações. E quando eu falo isso, é porque vários jogos no ano passado, o jogador terminava a partida com 20 pontos e em coisas de duas horas o cara caía para 15. Então, eu sei da dificuldade que é. Os caras se esforçam muito para pontuar. E é muito lance. Eu não sei quantas pessoas ficam assistindo para pontuar corretamente. Mas o que eu espero de verdade é que o Cartola esse ano tenha isso muito mais claro, muito mais rápido, muito mais eficiente. Fora que eu espero que seja um jogo bem divertido para todo mundo, como foi no ano passado. Eu vejo que muitos ainda reclamam. Ah, o Cartola está piorando cada ano. Eu não acho, eu não vejo dessa forma. Eu acho que também tem o outro lado da moeda, né? Que também não é tão simples. A gente só vê o jogo e fala Puta, os caras estão errando. Mas a gente tem que ver os dois lados. Não é tão simples assim. Pense que existem muitos lances que são interpretativos. Então, nem sempre vai prevalecer o que a gente pensa. Mas o que eu espero para esse ano de 2018 é isso. É um Cartola muito mais intuitivo. Um Cartola que tenha muito mais participação da galera. Era um Cartola que tenha novidades, principalmente. Ainda não foi divulgado nada, mas é isso que eu espero. Novidades. Saída mesmo esse do ano passado. Eu joguei, eu tive a oportunidade de jogar algumas vezes o Fantasy Game lá da Europa, da Champions League. É outra pegada, é totalmente diferente. Eu acho que o Cartola pode seguir essa linha aí e trazer algumas coisas diferentes nesse sentido. Mas eu espero coisas boas. Eu acho que o pessoal do Cartola está trabalhando muito para trazer muita coisa boa para a gente esse ano de 2018. Mano, a luz está quebrando aqui, hein? Está ficando esse lado do rosto aqui, ó. Daqui a pouco eu estou que nem o Gasparzinho. Eu desapareço com a parede lá atrás. Um salve aí para o Gabriel Alagoano, Flá. Boa pergunta. Cara, eu sou um cara que eu sonho com o Cartola nos estaduais. Para mim, Cartola tem que ser de janeiro a janeiro. Não tem que ter fim. Mas eu acho que para um futuro próximo pode ter um Cartola nos estaduais. Para o Campeonato Brasileiro da Série B, eu acho que isso é descartado. Porque já existe da Série A, não faz sentido colocar as duas competições. Mas com certeza, eu acho que para um futuro próximo pode ter para os estaduais. Pode, não significa que vai ter. Mas eu acho que está caminhando para isso. Agora, para a Série B, aí eu já descarto. Porque já é a Série A que é o foco. Não existe possibilidade de existir um Cartola para a Série B. Bom, galera, eu espero ter esclarecido novamente as dúvidas da galera. Pegou algumas perguntas e respondido. Se você ficou com alguma dúvida ainda, coloca aqui nos comentários do vídeo a sua dúvida. Se você tem alguma pergunta específica, coloca aqui também. Eu vi que muitas pessoas ainda estão perguntando de banco de reserva. Galera, eu já falei disso no vídeo 1. Então, quem tiver dúvida ainda de banco de reserva, dá uma olhada no vídeo 1. Se continuar com dúvida, coloca lá nos comentários a sua pergunta que eu posso trazer no próximo vídeo, galera. Forte abraço, tamo junto, galera. É nóis!